Bom, então a gente está hoje com o Alexandre Venzo aqui. Ele me gentilmente deixou fazer um voo nesse Beaker, que eu nunca tinha voado um Beaker na minha vida, e o Beaker é histórico aqui no Brasil, né? Tem pessoas muito famosas que voaram ele no passado. E ele que construiu esse avião e vai dizer pra gente, vai mostrar pra gente como é que é mais ou menos as características. Ô Guna, muito obrigado por você ter vindo aqui no nosso sítio Bela Vista. E assim, como tudo isso começou? Porque eu nunca almejei, eu nunca sonhei em ter um avião. E quanto mais, um avião que faz história no Brasil até hoje, né? Então foi assim, eu bati lá na Hedra, e o seu André me recebeu muito bem. E antes disso eu tinha feito um voo com o seu Henrique no ZDT, que também era um Birke Lerche, que foi feito pela Hedra. Então ali começou o gosto pelo Beaker, pelo biplano. Aí voei um pouco de Christian Eagle Colido e com o Roberto no Zulu Romeo Charlie. E depois eu bati na porta do André lá e ele me colocou no branco da frente. Nós fomos lá fazer um toque arremetido lá em Rio Claro e ele me solou lá. Então é um avião que, assim, mesmo para não fazer manobra, ele é um avião clássico e um avião que nos dá prazer de voar. E você sabe, mais do que eu, que tem que ser uma pelotagem um pouco mais refinada, né? Sim, sim. Então, teve um dia que eu fui fazer um voo lá e a Cris foi lá junto e ela falou assim, ó, seu André, ele quer parar de construir a casa para a gente casar e para fazer um Beaker. Aí ele achou um absurdo e quando eu posei ele falou assim, vai lá no meu escritório que eu preciso falar com você. Eu falei, pô, será que eu quebrei o avião? O avião está inteiro, está tudo legal, né? Foi quando ele me fez a proposta de pegar tudo o que tinha de Beaker lá, eu juntar, colocar no hangar, ver o que faltava, fazer um para mim, fazer outro para ele, que é o EDR. O EDR foi o primeiro, o meu foi o segundo. Então, ali começou a luta, né? O dia a dia, será que é que nem era o modelo, como que as coisas funcionam. E demorei 10 anos. Foi rápido, foi rápido. 10 anos não muito não. Mas, para ficar pronto, e daí tinha a... Como vai ser o primeiro voo? É aquilo que a gente estava falando ali no almoço, né? E acabou sendo que o avião estava bom, lógico, né? Tinha que pintar, tinha que afinar, tinha que embelezar ele. Mas foi tudo legal, mas foi isso, foi 10 anos de luta. O seu André me ajudou muito, quer dizer, eu devo isso para ele, né? Porque ele acreditou também que era possível fazer. E foi assim que foi feito. Legal, legal demais. Podia então mostrar para a gente como é ele, assim, passo a passo, assim, desde a parte da cabine e tudo, né? Como é que ele... Da cabine aqui, com relação ao ZDU que a gente voava na época, né? Tinha um rádio Becker aqui. Era tudo igual. A única coisa que eu fiz de diferente é que eu coloquei uma bomba elétrica, né? E não aquela do Christian Eagle manual. Aquela bomba manual, né? Manual. E assim, é o mesmo avião. A única coisa que eu também fiz, que o Sabino vai fazer no dele, o borde de ataque do ZDU, do ZDT, do ZDV é uma fibra que cai, que para aqui mais ou menos na primeira longarina. Isso é mais alongado. E eu prolonguei isso para não ficar aquelas ondinhas e que, assim, desolido, agora você também pode dizer, que melhorou em alguma coisa, né? Então, só isso. É o mesmo avião, com as mesmas medidas, com o mesmo projeto e outra. Não tinha nem por que mudar, né? Porque o avião não muda mais do que isso. E o projeto original como é que é? Então, ele é a fuselagem de treliça de aço? De 41-30. As 41-30, soldado. As nervuras são de frejó, a longarina é de esplúcio americano, né? Ele tinha uma ou outra lá e a gente também copiou. Porque, assim, quem estava do meu lado, quando eu falei assim, ó, o projeto vai dar certo? Vai. Tinha 20 do lado. Depois de seis meses, meu... Aí some todo mundo, né? Some todo mundo. E aí, aquela insegurança de falar, estou fazendo certo, não estou fazendo certo. Mas isso é normal, né? É, mas eu estou copiando da planta, do desenho e do gabarito que tinha. Então, é a única coisa. Então, as nervuras são de frejó, a longarina é de esplúcio e toda a ferragem de 41-30. Certo. Que também foi feito todo lá na Hedra. E o Bic, que era o original, ele tinha um motorzinho menor em linha, né? Isso, isso. O Hurt, né? De 115, se não me engano. Tigre também, né? Tigre, né? Ele era mais levinho. Mais levinho. Então, tinha... Acho que o Paz de Barros está com o dele próximo aí para voar, né? Certo. Parece que eu nunca vi de perto. Acho que semana que vem eu vou com o Sabino lá e a gente vai olhar isso de perto. E também já com motor oposto, né? Original em linha. Os motores opostos lá e comem, né? É. Então, e também ele é um pouco mais manobrável, né? Você pode exigir um pouquinho mais dele. O estranhamento é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais grosso, positivo e negativo. Porque ele é mais pesado também. Mais pesado também. O motor é mais pesado. Exatamente. E do resto, o trem de pouso é mais igual ao PQ-18 e não é aquele que tem amortecedor interno. É longo, né? Eu lembro que é longo. Então, assim, foi uma luta e eu quis deixar ele exatamente bem mais próximo do que ele é para eu também não colocar em risco a integridade do André, né? E ele, assim, em relação ao original, a asa é simétrica e o original é assimétrica também, né? É simétrica, é. Então, ele tem um pouquinho menos de sustentação no voo normal e compensação ele é igual no invertido que no voo normal. Você voou, você viu, né? Pois é. Então, é isso. Para mostrar ao pessoal que está vendo aí, para ter uma noção, né? Que é uma adaptação do original, que é mais potente e aerofólio simétrico. Essa hélice é uma sem sinistre. Passo fixo, né? E também, esse motor e essa hélice, não essa hélice, essa hélice voou no bíquer do Cacalo, da Terezinha, né? Ele tinha lá uma Airplast, uma francesa. Certo. Então, esse daqui estava na parede dele. Eu fui lá e peguei o motor e peguei a hélice dele. Entendi. Ele deve ter chorado, né? Mas agora, na hora que ele vai ver esse vídeo... Não, mas vale a pena. Ele vai ficar feliz, né? Então, não tive muitas, muitas dor de cabeça quanto à originalidade dele. Não tive tudo exatamente como o André fez, como a Aedra Freis na época. Certo. Eu gosto, acho legal do bíquer, por exemplo, que a gente está fazendo também no meu avião no Helandos, que o tanque é aqui direto, né? Ele não tem uma carenagem. Ele já é... O próprio tanque é a carenagem. O próprio tanque é a carenagem. Então, é otimizando de peso também. E eu gosto da característica dele de asa enflechada também, que é lindo demais. Tem vergadura boa. Dá quanto de vergadura o bíquer? Esse bíquer? Ah, eu não vou lembrar agora que foi desse não. Uns oito e pouquinho, né? Oito e pouquinho. Então, ele é elegante de voo, né? Eu acho que ele mostra bem, né? Isso. Você vai ver na sua filmagem, quando você passou aqui, ela é bem definida, né? É bem definida. Essa recalagem aqui, a diferença do borde de ataque, da de cima, da de baixo, você vê bem numa curva. Ele é um clássico, né? É, bonito demais. E eu acho legal também esse detalhe assim. Bom, aqui madeira, né? No pítico é aço. No meu pítico era aço. Aqui em couro, né? O acabamento aqui. Bem legal mesmo. Ah, Guna, eu tentei fazer o máximo possível, porque na época só tinha o quê? Era o TFK, o TFM, o TEZ, né? E a gente, eu cresci vendo aquilo lá. Mas como eu falei pra você, eu jamais imaginaria na minha vida que eu fosse ter um bíquer. Ou que eu fosse fazer um. Então, a partir dessa máxima, eu tentei fazer o máximo possível que a gente pudesse melhorar. Ah, outra coisa que eu fiz também, que no original, as tampinhas aí da Nacelle, ela converge em determinado ponto pra prender ali na carenagem, né? O que que eu fiz, ó? Eu tirei uma linha de voo reta, porque o original ela cai um pouquinho aqui e cai um pouquinho aqui. Então, eu preferi deixar ele numa linha, ergometricamente falando, na mesma linha de voo, ó. É interessante que essas portinhas aqui é coisa do bíquer mesmo. Não conheço outro avião com isso, né? Você, pra ter acesso à cabine, né? Então, assim, nesses dez anos foi aprendizado acertos, mais acertos do que erros, senão o avião não tava aí, né? Teve alguns atropelos no meio do caminho, né? O primeiro voo foi o Rick Eric que fez. Eu tava com ele pintando lá em Sorocaba. Ele me ajudou muito. Pedrinho Melo me ajudou muito, né? E eu fui voar, né? Que a gente voou na executiva e quando voltei, na perna do vento, já tinha lá um biplano tudo cinza. Voando, só no primer, né? É, só no primer. E era o Rick Eric. Então, foi assim, uma alegria muito grande. Enfim, só temos que... Então, isso é legal, porque esse vídeo vai pra muita gente de fora também. Aqui no Brasil, a acrobacia ficou muito famosa por um piloto que já não tá mais entre nós, ou seja, muitos anos atrás, que era o Bertelli. E o Bertelli era um pioneiro aqui no Brasil. Ele voava um bíquer original, né? E fazia, na época, era inimaginável pra gente. Fazia looping invertido, que só ele fazia, né? Fazia manobras muito baixas, era muito famosas. Então, por isso que deu esse destaque, assim, por isso que esse avião no Brasil é muito conhecido. É muito importante pra gente. E até estranho, tem muitos bíquers no Brasil e eu até então não tinha voado. E eu agradeço a ele que permitiu que eu fizesse esse voo. Mas é legal conhecer, que pouca gente conhece, né? Um projeto alemão, originalmente, né? Sim, sim. Suíço. É suíço, não é alemão? É um bíquer Lerche. Eles pegaram o alemão e melhoraram. Ah, tá. Mas o bíquer em si é alemão e depois os suíços fizeram uma versão. E depois tem essa versão que já é com aerofase semétrica, né? Isso, isso. Porque, assim diz a lenda, posso até ter errado, mas já estava surgindo nas competições um avançamento na aerodinâmica, nas manobras e performance, né? Então, ele estava ficando um pouco pra trás, né? Então, foi necessário remotorizar, melhorar esses estalhamentos, né? Pelo peso e pelo G e um perfil de asa que permitisse que ele desenvolvesse um pouco mais, né? Certo. Então, até onde a gente sabe era isso, né? E, por exemplo, a hélice é uma hélice de passo fixo também, nesse caso, né? Isso. Originalmente é passo fixo. É. E ela é sem chiniche. Não, minto. MT. Essa é MT? MT de madeira revestida de fibra. Ah, tá. Que também foi todos os três aviões lá da Hedra, que saíram os EDT, os EDU e os EDV, é com essa hélice. Entendi. Aí, teve o Galante, também, que fez o ZGP, que está com, acho que o doutor aberto, que foi o Pedrinho que revitalizou ele. Então, estava com uma hélice dessa aqui também. O motor é um motor 200, né? Lycom. Ah, de válvula em ângulo, 200 HP. E, assim, esse motor voou o bico do Cacalo, da Terezinha, né? Essa hélice, antes de colocar a francesa, a Airplast, ele voava com essa. E a francesa tem um rendimento um pouquinho melhor. Inicialmente, o EDR, o Gemada, o famoso Gemada, ele estava com uma francesa, com uma Airplast. E é uma diferença brutal, viu? Certo. Brutal. E, assim, foram 10 anos de sofrimento, mas o avião está aí, você voou. O Riquieri voou, o Lidio voou. E eu não consigo voar. A gente voa na executiva, semana que vem já vou estar voando. Mas, quando pode, a gente voa. E também os amigos mais chegados, né? Eu fui privilegiado. Foi. Foi. O trem de pouso, o Sandow, aqui, é igual o do PA-18, né? O original, ele tinha uma perna bem grande, né? Isso. E ele tem um hidráulico dentro do próprio tem, né? É, isso é mais convencional, né? Isso. Do restante, assim... Você colocou polaina, nem sempre tem polaina, né? É, ele tem aquela polaininha pequenininha que molda uma calotinha na roda, é. Uma calotinha não, quase com o paralama, né? É, isso. E essa pintura, quem tem aquele livro dos Beakers, da história do Beaker, lá nas últimas folhas, tem um piloto alemão, que ele está encostado aqui, assim, né? E acho que aquele avião já foi campeão no europeu. Ele está, assim, encostado, olhando para o céu e vendo alguém, algum outro Beaker voando. Não sei se era o Jungmaster ou o Jungmann. E aí, eu copiei esse desenho do dele. O Jungmaster, até para as pessoas saberem, é o motor radial, né? O motor radial. E é de uma pessoa só, né? Isso. E o Jungmann seria mais esse aqui, né? E, assim, eu queria construir um Jungmaster também, mas eu preciso achar o motor. Não adianta a gente começar a fazer o projeto e não achar o motor. Porque eu acho que o bonito da história e do avião é o motor radial, né? Sim, sim. O Renato Pedroso teve um no Brasil, né? Acho que era o único, acho que é da América, da América do Sul. E ficou um tempo aí e depois foi embora. Mas eu tenho vontade de fazer. E agora uma coisa, assim, que é interessante, de característica técnica, assim, velocidade máxima, essas coisas. Como que é ele, assim, no caso? Acho que é 180 VNE. 180 VNE. E ele estola com 40 milhas, 42 milhas. Bem lento estola. É, o cruzeiro dele é 120 milhas, né? Ah, não voa. Não, se você pegar e navegar, ele vai ver que você vai voar com 120. 120. Talvez seja esses ajustes que nós fizemos que ele tem um rendimento bom, né? É, o avião com biplano, com estalhamento, você tem que fazer uma rigagem muito bem feita para ele andar bem. Andar bem. Então, assim, é menos 3 e mais 6, né? De G. E a manobra que eu faço, você faz uma manobra mais arrojada de competição, aquelas coisas todas. Eu estou longe disso. Mas, assim, é tudo de bom o avião, né? Não tem muito o que falar. Sim, gostoso. Respeita aí o que ele permite fazer, você faz tudo, né? Bacana, olha o indicadorzinho de combustível ali, é original, né? Deu uma mão de obra para a gente achar e fazer, mas é original, como é a do original. Sim. São 80 litros, que nos garante aí duas horas, né? Uma hora aí. É bem grande, né? De 50, né? E a gente brinca aí de final de semana com ele, enfim. Me diz uma coisa, por que esse tacômetro do lado de fora? O original. O original? Eu mantive o original, né? O bícaro original também era assim. Também era assim. É interessante. Eu imaginava que fosse até uma adaptação. Não, eu, como eu falei para você, né? Exatamente igual. Como era, pô, vamos fazer um avião. Não é um armodelo, né? Você sabe disso. E é assim que eu quero, o André falou. Você faz exatamente igual e não inventa moda. Sim. Eu segui a risca, né? Porque geralmente a gente vai estar sentado, vai estar voando. E eu também, eu gostei do tacômetro, do estilo. Então, eu deixei original. Sendo que, você vê no painel da frente, só tem a bolinha. Mas eu tenho os instrumentos para colocar aí nele. É que eu não coloquei. É, mas aí pesa, né? Não tem porquê, né? Então, é mais para dar uma instrução para alguém que... Não é para dar instrução para alguém que é com pouca experiência. Tem que ser alguém que já tem uma experiência, né? Porque você não tem o recurso todo. Você tem freio na frente? Tem tudo. Eu já fiz tudo pensando nisso. Porque a Heloísa e o Daniel, mais a Heloísa, ela quer voar. Que é a minha filha. Mas só que ela é naniquinha. Então, ela vai ter que crescer um pouquinho para a gente começar a fazer alguma coisa. Tem muito arroz e feijão ainda para crescer. Mas ela quer. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, esse avião é engraçado. É que ele é um pouco maior que eu, né? Então, para eu me amarrar ali, eu estou magro, assim, não dava. Tive que botar almofada. Tive que botar almofada no cinto para conseguir fechar. Para conseguir voar direito. O primeiro voo não tinha. No segundo, deu certinho. E assim, Gunnar, você voou o avião, eu acho que foi positivo, né? Sem dúvida. Delícia de avião. Mas é um avião para você voar a raiz, né? Sim, sim. Que nem o PT-19, que nem o T-6. Eu nunca voei nenhum outro. Mas assim, só tenho a felicidade de voar ele e voar o ZDU na época. E como eu falei, o primeiro a me colocar dentro de um bico foi o Sr. Henrique de Rio Claro, no ZDT. E geralmente o Sr. Henrique não levava muita gente, não. Eu dava instrução de planador lá e um dia eu falei, pô, Sr. Henrique. Ele falou, monta aí. Nossa, eu não acreditei naquilo, né? Então, ali começou o namoro. E jamais eu ia imaginar que eu fosse fazer e ter um. E voar, né? Isso aí é uma coisa que é muito gostosa. Vamos ver para aquele lado ali também, né? O lado esquerdo. Porque você poder voar o que você fez, acho que é a melhor coisa que tem. Ah, você tem essa experiência, né? Tem, tem. E assim, onde você chega, eu não vou em muitos lugares em virtude da aviação executiva. Você fala, semana que vem eu já queria, vai ter acho que um encontrinho aqui na região até aí, eu já não vou mais. Mas aonde você chega, né? Todo mundo vem. Chama atenção, né? Chama atenção e vem ver de perto, né? Porque como você falou, o bico é relacionado com quem? A imagem do Bertelli, que no Brasil foi muito importante, né? Então, todo mundo vem ver, né? Vem querer pôr a mão. Aí é fogo, né? Mas a gente deixa. A gente deixa. Mas, assim, durante esse tempo de construção, houve várias etapas, umas mais fáceis de transpor, outras um pouco mais difíceis, né? Por exemplo, tem o guinhol do aileron aqui, a gente não achava o gabarito e nem o desenho. O senhor André falou, olha, eu vou tentar trazer da Suíça para você um gabarito, mas não para o avião. Mas eu precisava do guinhol para fazer os ajustes de tudo. Sim. Aí só tinha que avião, o ZDU. Que era o outro bico que ele estava voando. É. Hoje ele é vermelho. Acho que é do Heitor. Acho que está na bonanza. Peguei um estilete, com todo carinho, com todo cuidado. Todo carinho que o estilete pode dar. Com todo cuidado. Abri aqui, tirei, fizemos o gabarito. Lubrificamos, colocamos no lugar, fizemos o remendo de acordo e pintamos de novo. Então, não tinha outro jeito. Sim. Porque nós batemos nessa dificuldade. Mas depois a coisa caminhou de novo. Então os dois foram mais ou menos feitos paralelo. Quando parava um, começava outro. Aí o senhor André falava, volta mexendo no meu. Eu voltava mexendo no dele e dava uma paradinha no meu. Teve uns dessabores no meio do caminho. Mas, deu tudo certo. Eu acho interessante que ele tem esses pegadores, essas pegas aqui para movimentar. Sim. Ali no meio também. E assim, eu voei muito pits. O pits, ele não tem esses dois cabos. Ele tem uma haste que é um push rod mesmo. Ela empurra e puxa. E esse não. Ele tem só trabalho com tração, mas um na frente e um atrás. É diferente. É bem interessante isso. E ele rola bem. Sim, ele é gostoso. As asas são iguais. Elas são intercambiáveis, se for ver. O que difere de cima, em termos de estrutura, é a mesma. A de baixo, só que ela tem os pontos determinados, que tem os roletes, que você passa o comando do manche. Mas, se você falar assim, eu vou tirar a asa de cima e vou pôr embaixo, você põe. Você só lembra que você tem que colocar todo esse processo das roldanas para a haste. Não é cabo. Não é cabo, né? É uma haste de 41,30 fazia o movimento do alerão. Mas é dessa forma que você falou mesmo. E você vê, né? É tudo perfilado, né? Isso daqui é um perfil aerodinâmico, né? Eu estou vendo a freeze, o alerão, é daquele que sobe, ele dá um arrasto aqui para facilitar a coordenação em voo positivo, que o pessoal só em voo negativo, ele investe. Aí você tem que dar mais, atrapalha um pouco, mas é pensado nisso também, né? E não tem spade, né? Não. Nessa época não era comum o spade, né? E também não chega a precisar, né? Não é pesado, eu não achei pesado. Ah, que bom! É, é diferente, assim, eu estou acostumado com o alerão muito leve, né? Tipo o One Design, o piste é muito leve mesmo. Esse não é leve igual àqueles, mas não é pesado de jeito nenhum. É gostoso, é harmônico. Aqui você tem um bagageirinho, é que precisa pegar a chave lá para abrir para você. É o mínimo necessário, eu deixo os documentos dele aí, uma cópia, né? Seguro, revisão. E você tira uma madeira, você vê todo o acabeamento, você vê a bateria que fica aí. Ah, dá acesso para a inspeção também. Você tem a inspeção toda aí, os cabos de compensador, os cabos, as hastes do profundor, você fica tudo aqui, manutenção na antena. Então, ele é pequeno, né? O original, você tem até uma do lado aqui, que era primeiros socorros. Você colocaria um kit de primeiros socorros. Eu também não preferi pôr, porque também não tinha. Então, acho que não tinha por que eu inventar moda, né? Então, também não me queixei por causa disso. Fiz exatamente como o André queria, como o projeto estava pedindo, e obedeci realmente às normas aí que tinham que ser feitas. É legal ver aqui dentro, assim, o que tem de instrumentação, de comando? Bom, o mancho normal, né? Não tem nada de diferente. Aqui é o compensador do lado direito, né? É interessante a estrutura dele, que é muito, assim, muito pensada. Tem muitos detalhes aqui, né? Tem essa treliça aqui de aço mais fino. Aqui é o quadrante manete, né? Mistura aqui embaixo e potência. Aqui é a trava de bequilha. Ele trava a bequilha. Aqui você trava. Aqui ele libera para o táxi para fazer peão. E aqui é a seletora de combustível. No caso, ele está em normal. Tem normal, fechado e acrobacia. No caso, eu voei só no acrobacia. E, assim, é bem espartano, assim, não tem nada de diferente. De complicado, né? Eu acho que o original, imagino que não fosse tão sofisticado. Isso aqui é de fibra e tudo. O original devia ser aberto, assim. Uma loninha. É, uma lona, né? Uma lona. É, imaginei que fosse isso. E exatamente isso. Eu também até pensei, na época, em fazer isso, né? Mas como já tinha o gabarito, os outros eram dessa forma. Já tinha essa fibra, assim. Já tinha essa fibra toda. Eu mantive na mesma linha. E esse acolchonamento também da época, assim, é bem clássico, né? Bacana, né? É. Bacana. E, assim, às vezes eu posto alguma foto dele lá no pessoal do clube do Bicker, que é lá da Alemanha mesmo, né? Da Europa. Pô, os caras acham que ficou bacana, né? E, lógico, eu vou pedir autorização para pegar o seu voo e vou colocar lá para eles verem, né? Claro, lógico. Porque eles são vibrantes nisso, né? E teve, ano passado, alguns lá, aficionados, não sei se você chegou a ver, eles foram lá para Rangsdorf, onde era a fábrica, limparam todo aquele campo, deram um jeito na estrutura original que ainda estava lá e fizeram o encontro. Falaram, assim, que foi um negócio sensacional. Mas aconteceu lá em Rangsdorf. Eu acho bonito demais essa cauda, assim, bem característica, né? É típica, né? É típica. Fazer realmente o original. Legal. Ah, e você viu, você voou, você viu que não tem nada demais, né? Aham. É, precisa de um, de um... Ele é dócil, não é dócil. Quer dizer, eu estranho um pouco, estou acostumado com o avião um pouquinho mais ágil, assim. E ele, o timing é um pouco diferente, mas acho que no segundo voo já me achei bem melhor. É, mas é tudo original. Não inventei muito moda, não, como eu já disse. Não é à toa que a gente passa a ter uma certa tranquilidade, até eu tento passar isso para o Tiago, que conforme a construção vai andando, você vai vendo que as coisas vão se encaixando. Lógico que precisa de um ajuste, né? Mas não é um ajuste berrante. Não é um, né? As coisas vão nascendo e vão se encaixando. Então, aí, deixa a gente um pouco mais tranquilo com relação à segurança, está certo, o avião não está torto, né? Então, tem tudo esses grilos que a gente vai adquirindo durante esse tempo. Mas hoje, eu já faria de uma outra forma, com mais certeza. E já está voando há quanto tempo esse avião? Ah, ele está com 50 horas. Putz. 2000 e... Começou em... nós começamos em 2000, mais ou menos, 10 anos 2010. Depois demorou mais uns 2, 3 anos aí até pintar, até fazer isso. Vamos, 2015, 2014. Então, tem praticamente 10 anos. Eu lembro de ver, assim, o meu avião, ele ficava lá em Rio Claro, ele ficava lá em Rio Claro também, eu via ele lá. Assim, no contexto geral, essa pintura, como eu falei, se você entrar lá no livro da história do Beaker, lá nas últimas páginas desse piloto aí, que não me recordo o nome, ele era prata, cinza e azul. Mas com esse desenho. Sim. E embaixo da asa quadriculada, que acho que era por causa dos campeonatos. Talvez, é para diferenciar, se é normal e doce. Exatamente. Mas daí, o pintor, ah, quadricular, 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 fala, não quadricular não, deixa assim mesmo que está bom. Negócio é botar para voar, né? E é interessante que aqui ele tem um perfil, quer dizer, ele é mais sofisticado, por exemplo, que o meu avião. O meu avião é mais reto, ele tem um perfilzinho aqui, é entelado, mas... É tudo de 41,30. Ah, não é nem madeira, nem nada, é 41,30. Não, 41,30. Legal. As nervurinhas aqui é de inox, né? Tem tudo um gabaritinho aí que a gente fazia e tal, mas a estrutura em si é 41,30 toda ela. Tanto o leme como a deriva, a seção traseira toda. Acho que até, acho que já falou bastante, se tem alguma coisa mais a falar, assim, pô, deixa eu até aproveitar e agradecer mais uma vez pelo convite, assim. O prazer, o prazer é meu. É uma coisa que eu sempre tive vontade aqui, brigadão mesmo, prazer enorme aí. E assim, parabéns pela máquina, porque isso não é qualquer um que faz uma coisa dessa não, com esse capricho, né? Muito bacana mesmo. Levou tempo, mas acho que tudo é gratificante, né? Como o Tiago falou, né, se eu já tinha visto o meu avião voar com o Olídio e agora com você, né? E o restante a gente nunca pode ver. Não, vai ter mais gente pra voar melhor ainda. Ah, duvido. Não, não duvido não, tem bastante gente boa aí, né? Mas foi bom tê-lo aqui comigo, sua família toda, Arthur, Regina. Brigadão, brigadão mesmo. Até o Sabino. E estamos aí de porta aberta, né? Se você precisa de alguma coisa, Alexandre, posso deixar o One Design aí um tempo? Pode deixar. Tá legal. Sinta-se em casa e eu cito Bela Vista, que recebe com o maior carinho. Muito obrigado. Então é isso aí. A gente conheceu o Beaker, que é construído por ele. Quer dizer, nada melhor do que conhecer por alguém que realmente construiu, e não só voa, né? Isso aí é bem legal mesmo, é uma coisa mais única, né? Então tá, brigadão, então. Valeu. Próximo. Valeu.